Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha. Ultimamente, eu mesmo tenho utilizado muito a expressão de que o contador é o médico das empresas. E eu queria explicar melhor por que que essa referência, essa associação com os médicos, é uma coisa que faz muito sentido para o nosso business, para a nossa forma de atuar junto dos empresários e das empresas. Antes de tocar no assunto, já vou pedindo você para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no meu canal, deixar também seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas contadores, beleza? Bom, acredito que você já tenha ido ao médico pelo menos uma vez na sua vida, né? E normalmente, quando você vai ao médico, é porque você está sentindo uma dor, algo não está legal, e aí, normalmente, o médico faz essa sequência aqui de coisas com você. A primeira coisa que é feita na primeira consulta é a chamada anamnese. Se a gente trazer isso para o nosso negócio, seria algo como um briefing, no qual o médico vai lá e faz para você uma série de perguntas. Você está sentindo dor aonde? Me conta aí um pouquinho da sua vida. O que você faz? O que você não faz? Isso é um médico bom, né? Porque tem uns que não querem saber. Já vai tacando lá o estetoscópio para medir o seu batimento cardíaco, depois tirar a sua pressão, mas não pergunta nem nada sobre você. Mas o bom médico, ele vai querer fazer um histórico sobre a sua vida, saber, inclusive, quem são seus pais, se eles têm algum tipo de doença, para saber se você tem aí alguma inclinação hereditária ou genética de ter alguma doença cardíaca, diabetes e coisas do tipo, né? Então, essa é a anamnese, onde ele vai perguntar para você em qual contexto de vida que você vive para poder tentar entender por que você está tendo aqueles sintomas. E aí, ele vai pedir para você uma bateria de exames, né? Porque só olhando assim para você, não tem como ele já te diagnosticar com alguma doença. E ele vai pedir exame de sangue, exame de urina, de fezes, se for o caso. Vai pedir para você uma bateria de exames e depois ele vai pedir para você voltar lá com o resultado desses exames. Aí, o que ele faz? Nessa segunda consulta, ele já vai já diagnosticar você com uma doença. Então, olha só, ele primeiro reúne o contexto no qual você está inserido, depois o resultado dos exames que você fez e vai falar, olha, você tem, sei lá, dengue. Você está com dengue. E aí, dando aí o nome da doença, agora você já está rotulado com alguma coisa. Você já sabe que você tem um problema, que você precisa de tratamento. E aí, depois do tratamento, é o terceiro passo. Ele vai te dar lá uma prescrição médica e dizer para você que você precisa tomar os remédios, ficar de repouso, fazer um determinado tipo de alimentação durante X dias. E depois ele vai falar, olha, depois você volta aqui, né? Depois de 20 dias, depois de um mês, depois de 15 dias, você retorna aqui para a gente ver qual que foi a evolução do seu quadro. Então, pronto. Dessa forma, ele consegue entender qual que é o seu problema, oferecer o remédio para curar o seu problema e depois acompanhar para saber se aquele remédio, de fato, resolveu ou não resolveu e precisa mudar alguma coisa. Aqui a gente garante, né, no tratamento médico que haja sucesso nesse tratamento. porque a gente engloba o contexto, a gente envolve números, né, que é os resultados do exame, a gente consegue identificar uma doença e oferecer um tratamento e um acompanhamento para saber se esse tratamento resolveu. Sucesso garantido. E para nós, contadores, consultores, não seria diferente. É exatamente esse processo aqui que um contador, consultor precisa se relacionar, né, precisa envolver o seu cliente, o seu paciente nesse processo para que o resultado seja alcançado. Então, a primeira coisa é a gente saber em qual contexto de mundo que está inserido aquela empresa. Por isso é importante perguntar para o empresário, me conta a sua história, me fala do seu mercado, me fala como funciona a operação do seu negócio. Depois você vai pegar aquelas informações contábeis que vieram do balancete, ou então você pode pegar informações que vieram de dados financeiros, de sistema financeiro, e vai cruzar uma coisa com a outra, né? Você vai pegar as informações que o empresário te deu, que é o contexto, mais os resultados que vêm do diagnóstico contábil e oferecer para ele e entender, né, se aquela empresa está doente e precisa de tratamento. Uma coisa muito interessante, né, é que os médicos, eles reúnem uns sintomas parecidos, semelhantes, e dão nomes diferentes de doenças, né? E eu acho que o fato de você dar o nome de uma doença é interessante para a pessoa saber exatamente o que ela tem. Então, ela pode ir até, né, no Google pesquisar sobre a doença, e aí ela fica mais confortável quando existe um nome. E é isso que eu recomendo nossos clientes do Nucont a fazerem, a dar nome para aqueles diagnósticos que eles fazem e identificam os problemas. Então, é interessante ter um nome. Insolvência financeira pode ser o nome de uma doença. Overtrading, undertrading, tudo isso eu já expliquei aí no webinar, mas eu posso fazer vídeos mais específicos sobre cada um dessas doenças, mas olha como é interessante quando você dá o nome de uma doença, você rotula, você coloca aquela pessoa enquadrada dentro de uma situação e fica mais fácil para ela entender que ela tem um problema e que ela precisa resolver esse problema. Em seguida, né, não adianta só dar o diagnóstico dizer, olha, você está doente, você precisa se tratar. Precisa se tratar dando para ele uma prescrição, né, dando um tratamento, oferecendo um plano de ação. Olha, você precisa melhorar a gestão do seu estoque. Então, eu tenho aqui indicação de alguns parceiros que cuidam disso. Olha, você precisa melhorar aí a sua negociação de prazos com fornecedores. Então, inclusive, eu recomendo aqui um curso para você fazer sobre técnicas de negociação, que é uma coisa interessante que você precisa ter. Então, olha só, você oferecendo esse plano de ação, você vai estar ajudando o empresário a resolver a doença que você diagnosticou lá com o contexto e com os números da empresa deles diagnosticados através de um software, seja o Nucont, seja uma planilha de Excel, seja qualquer outro software que você utiliza para isso. E aí, agora ficou mais claro porque que o contador é o médico das empresas? e olha, não é só falar por falar, né? Realmente, se a gente adotar essa estratégia de anamnese, diagnóstico, tratamento e retorno, a gente vai conseguir garantir o sucesso do nosso cliente, fazendo com que ele saiba que ele tem uma doença, qual que é o tratamento proposto para cuidar dessa doença e se esse tratamento deu ou não deu resultado. caso não tenha dado resultado, é possível mudar, fazer algumas modificações ali naquele tratamento, ou seja, no plano de ação para que ele consiga de fato se curar de alguma doença, de algum problema que está cometendo a empresa dele. Então, eu acho que isso é uma forma excelente da gente ajudar as nossas empresas, os nossos clientes a atingirem maiores resultados, fazendo o nosso atendimento como se fosse um atendimento médico. Beleza, galera? Vamos construir a nossa profissão, reconstruir a nossa profissão de forma que ela seja de fato mais valorizada no mercado, mas isso depende da forma como que nós estamos prestando os nossos serviços, como a gente se posiciona diante das empresas. Posicionar como médico das empresas, eu acredito e garanto por experiência própria que é possível a gente passar a ser, deixar de ser o mal necessário para ser de fato uma profissão de status, uma profissão que é quista e bem vista pela sociedade. Beleza, galera? Tamo junto, não esqueça aí de dar um like e comentar, deixar o seu comentário, dizer aí se você já usa alguma estratégia nesse sentido na hora de fazer o seu atendimento junto aos seus clientes. Beijo para vocês e não deixe de participar do movimento Contabilidade Sem Chatice se inscrevendo em contabilidadesemchatice.com.br para estar junto de mais de 4 mil contadores que já estão mudando a forma como se faz, como se apresenta, como se posiciona em termos de contabilidade no Brasil. Tamo junto, é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.